Nas imagens é possível ver quando os carros batem no cruzamento das avenidas T63 e T5. Com o impacto, um dos carros gira e acaba atingindo uma bomba de combustível. O fogo começa imediatamente. Clientes que estavam no posto se assustam e correm. Veja que um dos frentistas que abastecia um outro carro ainda tenta apagar o fogo. Eram dois funcionários. Um correu com os extintores, o outro correu para desligar o quadro de bombas e o quadro elétrico, que é uma orientação feita diante desse protocolo de segurança. Ainda assim o fogo se alastra rapidamente pelo carro, o que dificultou o trabalho dos funcionários. Com o calor e a altura do fogo, parte do teto do posto derreteu. O corpo de bombeiros foi chamado para ajudar a conter as chamas. Imediatamente nossas equipes deslocaram para o local, onde combateram as chamas de forma rápida. O combate foi bem rápido. Por sorte, ninguém ficou ferido. O dono do posto explica que o estrago só não foi maior por conta de uma tecnologia que impede explosões. São equipamentos novos, onde existe um cheque válvula, que no momento que aconteceu a colisão, esse equipamento é travado e não existe um vazamento grande de combustível. Então isso ajudou bastante no processo. O frentista também atuou muito rápido com os extintores para poder ajudar na contenção de tudo. E por último, os bombeiros chegaram bem rápido também para ajudar no final e organizar e não ter proporção maior de incêndio.